O que é o nó da zelha? Bem-vindo a um como! Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe ensinar a fazer o nó da zelha. Para fazer este nó, vamos então agarrar na corda, vamos dobrá-la a meio, para ficarmos então com a corda deste jeito assim. E vamos agora colocar esta parte por baixo. E agora vamos agarrar nesta ponta onde as cordas estão dobradas e vamos simplesmente dar o nó. E desta forma, como vi, criamos então uma pequena alça. Este nó é bastante fácil de fazer, no entanto, se colocamos muito esforço na parte da alça, o nó pode ser quase imensível de voltar a desfazer. Portanto, é fácil de fazer, no entanto, não é muito prático no dia a dia. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de subscrever o nosso canal, visitar-nos em www.uncomo.com.br e veja também os nossos vídeos anteriores. Obrigado e até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.